Fala galera que foi a Luka Hoje eu vou fazer uma Primeiro Primeira coisa que eu vou falar Hoje eu tô aqui Com meu amigo Gui Que também faz parte do canal E gente Hoje é o primeiro vídeo Do canal Entendeu? Então né galera Qual o nome? Pera Tipo Por favor Deixa o like, se inscreva no canal Meta de 10 10 só like 10 like Por favor galera Um inscrito só, por favor Gente Olha isso do Luka Tira ajuda Ele não pode também E hoje o que será? Hoje a gente vai mostrar Aqui Alguns vídeos A gente vai jogar Jogar videogame E vai A gente vai fazer Três vídeos por dia Então Hoje foi só A apresentação Daqui dois minutos Sai mais um vídeo Falou Tchau Tchau Tchau